Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, a gente tá aqui na cidade de Qatar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento, a gente vai fazer uma quest bem complicada. Eu tô com o Daora's Razor, com 266 de ataque, 260 de gelo e 10% de afinidade. Pra me ajudar nessa quest, eu tô com o 7 do Devil Joe e com o 7 aqui dele, pessoal, eu tenho um ataque up large que aumenta bastante o meu ataque. Eu tenho o Speed Eating, que ajuda muito a consumir ali potions e outros itens consumíveis, né? Razor Sharp, que impede de eu perder a fiação muito rápido. E o Stamina Recovery Up, que me ajuda a recuperar a Stamina mais rapidamente, né? Esse 7 aqui é um dos melhores pra mim fazer uma quest desse tipo, porque eu preciso de uma certa agressividade. Vamos fazer aqui uma quest bem complicada, que eu não sei como eu deixei pra trás, mas vamos lá. Vamos para o Caravaneer's Challenge. Vamos caçar um Zinogre, um Rajang e um Chagaro Magala, né? Essa quest, como eu já falei, ela é bem complicada mesmo. Eu tô indo com a arma pra mim finalizar os dois primeiros, que no caso seria o Zinogre e o Rajang, né? Que eles são fracos contra gelo. E aí, a gente vai apenas com dano cru, aí no Chagaro Magala, né? No Chagaro Magala, ele não tem muito dano pra gelo não, né? Mas ele toma, se eu não me engano, 5 pontos de gelo. É bem pouco, mas é alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo passar essa Caravaneer's Challenge. Eu já fiz um teste aqui antes, né? Como sempre eu faço, né, pessoal? Então eu não vou entrar direto ali agora pra... Vamos preparar aqui o Smoke Bomb? Vamos ver como é que tá aqui. Eu tenho que entrar e já atacar o Smoke Bomb. Opa, deu certo. Os dois são preparados. Apenas quem me pegou, pegou a minha target foi o Zinogre, então vamos focar nele aqui. Beleza, defendi. Vamos lá. Tomei um golpe, né? Beleza. É, peraí, o... Ai, meu Deus. Na hora que eu vou pensar em falar alguma coisa, ele... Já me dá um ataque ali. Tem que tomar cuidado, porque o Hajang tá andando perto do mapa. Eu não posso chegar muito perto do Hajang. Se eu chegar muito perto dele, ele me vê. Ele não tá me vendo porque eu taquei Smoke Bomb. Algo que eu não consigo explicar, justamente por causa da pressão desse Zinogre, né? Vamos lá, vamos levar sempre o calmo aqui. Beleza. Defender aqui o... Ele demorou pra se recuperar ainda. Eu pensei que ia se recuperar um pouco mais rápido, mas vamos lá. Ele saqueu pra derrubar ele aqui, ó. Beleza, pegou esse ataque. Esse ataque é muito bom. A ideia é dar o máximo de dano possível no Zinogre. Ufa, beleza. Vamos sair fora. Vamos usar mais um Smoke Bomb pra ganhar tempo. E vamos ativar aqui as duas Wild Stone. Ele tá se transformando ali em... Em Frenzy, né? Deleza. Atendeu o Grito. Agora vamos tentar tirar ele desse Frenzy, né? Vamos tentar manter uma pressão, mas tomando muito cuidado pro prototipo armadura do Devil Joe. Opa, opa. Ela é fraca contra Thunder, né? Então, isso é bem complicado mesmo. Opa. Tentar o Mount aqui. Nossa senhora, o raio. Eu fui de cara no raio. Ah, maravilha. Ainda tem um tempo, né? No caso da Smoke Bomb. Se a Smoke Bomb se dissipar, eu tenho que ficar de olho nessa névoa. Eu tenho que prestar atenção na névoa. Eu tenho que prestar atenção no Mount aqui, no Rajang, né? Vamos lá. Vou deixar ela equipada aqui enquanto ele grita. Beleza, derrudei. Vamos usar a Smoke Bomb e vamos manter a pressão. Eu tô com sorte porque o Rajang tá indo lá pro outro lado. Assim ele não consegue me ver. A gente enfrenta um monte e depois enfrenta o outro. Nossa, deu muito dano crítico aqui na cabeça dele. Quebrou o chifre. Vamos lá. Beleza. Opa, opa. Beleza. A ideia aqui é dar muito... Não, 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 não. Volta aqui. Eu preferia que ele não tomasse esse Stagger dessa vez. Ah, não. Ele colocou o debuff aqui. Vamos lá, vamos bater. Ele demora um pouquinho pra carregar isso aí. Se eu não me engano é duas sequências. Mas até duas sequências eu quero ter finalizado, tirado esse Frenzy dele, né? Beleza, vamos sair fora. Aí, volta de novo. Ah, maravilha. Eu peguei o buff. Opa, último hit ali. Tá dando certo isso aqui. Eu tenho um último hit e eu ganhei o buff, né? Eu acho que é mais ataque, mais afinidade que você ganha. Nossa senhora. É. Essa arma é muito forte mesmo contra o Zinogre, né? Então, vamos lá. Vamos carvar o Zinogre aqui. Depois a gente parte ali pro Rajang. Vamos se preparar tudo, né? Por isso que eu soltei mais Smoke Bomb. Deixei ele andando ali de boa, sem me ver. Essas quests que vocês têm que enfrentar vários monstros juntos, eu sempre recomendo ficar a usar Smoke Bomb aí, né? Que aí você foca em um monstro apenas, caça esse monstro e aí depois você pode ficar tranquilo caçando o outro, né? Agora a gente tem o Rajang. O Shagaru, ele vem por último, né? Só depois que eu finalizar o Rajang. Vamos lá. Vamos ver se esse Rajang vai cooperar que nem o Zinogre cooperou, né? Porque o Zinogre foi bem tranquilo. O Rajang a gente sabe que é um pouquinho mais agressivo, então... Ah, no tempo de virar o personagem pra defender. Nossa! Já começa assim, Rajang. Vamos preparar aqui o Mega Potion. Arma de defesa. Tem shield, a gente tem que lembrar disso, né? Vamos economizar um pouquinho o Mega Potion, porque eu tenho certeza que eu vou precisar pro Shagaru. O Shagaru é a quest, é o monstro mais complicado dessa quest aqui, né? Não, não me bate, não me bate, não me bate. Consegui defender, beleza. Ai, peguei o... Tomei terremoto. Beleza. Vai tomar dano de Mount, não sei se a gente vai montar, vamos ver. Eu tomou um só e já ficou nervoso, ó. Aí pediu o segundo. Opa! Beleza. Vamos focar aqui na pata de trás. Aí se eu focar na pata da frente, eu vou rebater. Nossa, eu cancelei o pulo dele. Maravilha. Beleza. Tentar dar a volta. Tentar do dano de Mount. Tá. Pegou, mas não pegou em ponto crítico. Opa! A ideia é focar sempre na pata traseira, principalmente a parte do rabo ali dele. Vamos lá, vamos lá. Porque não rebate, né? Ele tomou um belo dano também. Ai, caramba. Eu rebati na pata da frente dele. Muita calma nessa hora. Vamos comer. Sai, 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 sai. Vamos tomar cuidado com esse rajão. Opa. Aqui. Vamos bater aqui no quarto do rabo. Nossa, acertou ainda. Olha. Não, não, não. Caramba, mano. Peraí, peraí. Tá, ele vai demorar um pouquinho nisso daí. Tentar mexer um pouquinho, pelo menos pra sobreviver. Pra ele tacar essa pedra. Ficou seguro, já enche de novo. Opa, opa. É, ele não tá cooperando que nem o Zenogren, não. Mas não mesmo, mano. Tá bem agressivo esse bicho, né? Ah, caramba. Pega muito longe esse remoto. Aí, isso que eu quero que ele fique fazendo. Pode tacar esse raio o quanto você quiser. Opa, maravilha. Vamos lá. Pode tacar esse raio o quanto você quiser, Ajahn. Não sei que ia dar tempo de eu acertar um. Mas eu tava longe, né? Nossa, mesmo rolando, não adianta, né? Peraí, deixa eu dar uma coisa. Vamos ver se eu consigo aqui. Nossa. Dano de mount, tentar de novo. Aí, maravilha. Vai gritar, deixa ele gritar. Nossa, tá super agressivo. Tem que tomar muito cuidado, senão eu vou perder esse mount agora. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Fica bastante tempo, fica bastante tempo. Ah, agora já era. Agora já caiu. Vamos lá. Caramba, não era pra fazer isso. Vamos lá. Tá pegando uns hits críticos aqui. Nossa, que maravilha. Vamos lá. Defender. Vai fora. Tá. Tô longe, tô bastante longe. Vai fora. Vamos passar pras costas dele. É o lugar mais seguro, né? Você ficar nas costas dele. Oh, maravilha. Vamos lá. Hum. Não, 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 não. Beleza. Vamos lá. Nossa, esquivei. Eu não sei se ia pegar. Ah, ótimo. Beleza. Até que não foi tão ruim não, o Rajang. Foi uma quest bem boa mesmo, né? Vamos lá. Vamos afiar a lâmina aqui. E agora vai demorar um pouquinho pro Shagaru chegar, né? Vai demorar um pouquinho pra ele chegar. Então a gente vai ter que enrolar um pouquinho aqui. Vamos pegar o Carve do Rajang. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse cenário. Esse lugar aqui, no caso, é o lugar que você batalha com o Shagaru Magala, né? Mas aí tem essa quest aí que é o Caravaneer's Challenge, né? Que ela traz aí o Xenoguri, Frenzy e o Rajang. Ainda bem que o Rajang não é o Rajang Apex também, né? Senão seria muita apelação. Lembrando que essa daqui é uma quest urgente de low rank, né? Os monstros são de high rank. Mas é bem complicado mesmo essa quest. Eu tô com equipamento muito bom aqui, então isso ajuda bastante, né? Fiz aí a puxaladaora. Fiz a quest do puxaladaora. Farmei aí essa espada e escudo. É uma arma muito boa. Ela tem um belo dano elemental ali, né? Duzentos e pouco. Vamos fazer aqui um Prance. Fiquem olhando pro céu, pessoal. O céu... Ah, já foi. Escureceu. É isso aí. Quando escurece, ele chega. Então vamos lá. Chegou o Shagaru. Tem que tomar muito cuidado com esse monstro aqui, que ele é muito agressivo. Pra combar é muito fácil ele combar. Sempre passando pras costas. Esses monstros aqui, a estratégia deles é bem parecida, né? Você focando nas costas traseiras aí, você se dá bem. Mas não é muito fácil também, né? Focar nas costas traseiras. Opa! Nossa, quase tomei. Ah, meu Deus. Essa tá aqui... Não, 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 não. Escapei. Mano, já começou soltando isso. Já começou bem agressivo, né? Olha, ele solta aquilo ali, ó. Ele desenha essa linha e vem... Ai, caramba, não consegui me jogar. É isso que eu ia falar. E vem essas magias dele aí e ela me deixa no estado lá de tomar o debuff, né? Porém, se eu bater bastante nele, eu posso ganhar um buff, né? Ganhar mais afinidade pra dar mais dano nele. Então, vamos... Ai, caramba, peguei um ponto ruim. Vamos bater aqui o máximo que eu puder. Tomando cuidado com o que ele tá fazendo, porque ele pode fazer uns golpes aí bem agressivos, né? A reação aqui tem que ser bem rápida aí, de acordo com o que ele vai fazer. Não, não, peraí, peraí. Tem que ficar de olho nele. Se eu perder a visibilidade dele, ele com certeza vai tentar me finalizar. Aí, beleza. Superamos o vírus, pegamos aí um buff, né? Agora eu tenho mais afinidade. Vocês podem ver que meus golpes vão dar mais crítico. Nossa senhora, agora eu vou precisar encher a vida. Sobe, dá esse grito. Vamos dar um dano de malzinho aqui? Ah, não acredito. Eu fui pro lado. Eu não vi o que me empurrou ali, né? Aí, não vamos forçar a barra, né? Deixa ele explodir aí de boa. Vamos encher a vida. Passar aqui pelo lado. Dá dano de malzinho. É até bom ficar lutando com ele aqui perto, porque eu tenho chance de conseguir algum malzinho. Vamos tentar de novo? Ué, não subiu. Eu dei o golpe ali na borda, era pro meu personagem ter subido, né? E agora que tá explorando essas coisas no chão, eu tenho que tomar um cuidado triplicado, né? No caso. Maravilha. Vamos lá. O monte no chagaro já é um pouco mais simples, né? É só esperar ele fazer essa animação. Descer. Às vezes ele vai descer e gritar. Aí, que nem agora, ó. Espera ele gritar. O grito é bem rápido também. Deixa eu gritar à vontade. Vamos na tranquilidade, né? Agora vamos focar aqui a cabeça dele, que ele toma bastante dano. O dano que ele toma mais é fogo, mas... O dano cru mesmo, ele já toma bastante aqui. Tá, deu pra dar uma, pelo menos. Aí. Esse golpe aí tira muita vida, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Opa. Me jogar aqui? Eu me joguei na hora certa, porque o meu personagem já subia aqui, né? Nossa senhora, eu pensei que o negócio estourou na minha perna ali. Tô tentando bater nele, porque eu preciso dar um dano. Eu preciso superar esse vírus. Eu tô com o friends ali, ó. Caramba. Só que ele não vai... Aí, beleza. Consegui. Squad Squad é um pouco mais simples, na minha opinião, fazer isso. Se bem que GS, se você acertar um charge... Ai, caramba. Tá, eu não me recuperei ainda, então eu tô invencível, né? Quando você tá levantando ali, você fica invencível. Entendeu o que ele tá fazendo aqui. Tá, beleza. Vamos lá. A prioridade é quando você pega o Frenzy, é você tirar ele do seu corpo, ou seja, você supera ele. Se você quiser, você pode trazer Nula Fruta também. A Nula Fruta, ela diminui o... Ela ajuda a diminuir ali o... O tempo de infecção. Ai, caramba. Pela hora que eu vou explicar alguma coisa, ele vem na agressividade, né? Tá me ouvindo, Chagaro? Parece que tá me ouvindo. Tá. Antes de tomar esse golpe, do que tomar a magia. A magia tira mais dano, né? Bem chato, hein? Vai daqui. Ia, quase. Opa. Tá, beleza. Dá aquele dano de mount, né? Nossa, pegou um crítico ali. Eu não imaginei que ia dar montaria novamente, né? Então, vambora. Vamos lá, vamos confirmar. Eu só espero que a cabeça dele pare num lugar bom ali, porque eu acabei de ver que tem... É. Não, não, parou. Parou. Eu pensei que ia parar num lugar... Ah, não. É que eu pensei que aqui era uma elevação. Você tem dois desse hit maior, né? Sai daí, com isso daí. Vamos lá. Ano de mount já confirmando um dano aqui. Opa. Vai subir. Pera aí, deixa eu afrontar aqui, aqui. Vamos afiar a lâmina rapidinho. O tempo dele subir e descer dá tempo, mas eu tenho que afiar muito rápido, né? Certo. Estratégia básica, né? Vou focar ali na pata traseira dele. E vamos sobrevivendo, né? Toma muito cuidado com esses combos dele, alguns golpes que ele dá. Opa. Dano de mount de novo? Opa, caiu. Dá um dano bom aqui. Ah, eu não vou escapar. Deixa eu defender. Se fosse rolar de novo, eu acho que ia pegar. Agora ele tá agressivão, né? Olha, escapou. Veio a dar dano de mount. Tá, vamos lá. Calma, nessa hora, vamos dar uma volta aqui. Vamos tentar de novo. E ele escapou de novo. Vamos lá. Nossa, ainda bem que eu vi a tempo. Mas mesmo na defesa, ele já tira um belo dano. Esse golpe dele aí é bem rápido. Ele tira um bom dano também. Olha, porque ele pula e taca... Olha aí, meu Deus. Ele pula e taca uma esfera ali de... De frenzy, né? Opa, sentiu, hein? Eu sinto que não tá muito longe, não, dele ser caçado. Vamos lá. Fiquei arriscar ali, ver se dava pra pegar o mount antes dele... Calma, agora. Você vê que eu já tô com pouca potion, pouca mega potion, né? Você gasta bastante. Parece que não, mas como a armadura tem speed hit mais dois... Eu queria chamar ele aqui pra rampa, mas parece que ele não quer vir não, né? Nossa, vai se esconder atrás da pedra ainda. Ah, vamos pra cima dele então, né? Fazer o quê? Ele não quer vir? Mano, você tá fugindo, hein? Olha! Nossa, velho! Tá, tô do outro lado. Vamos lá. Calma nessa hora. Tem que ter paciência mesmo. Principalmente quando ele tá chegando próximo de ser caçado. Próximo de finalizar a vida dele, ele fica bem agressivo. De onde é que tá vindo as magias, foram pra ali, beleza. Vem cá, vem. Nossa, acertou. Ah, não tirou tanta vida assim, né? Deixa eu... Não, não. Eu vou ter que ir pra cima com tudo mesmo. Ele tá bem chato. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho mais de agressividade, né? Ele não tá deixando chegar perto. Olha isso. Eu tô com o pressentimento que ele tá próximo de ser caçado, pessoal. Porque ele tá fugindo demais. Beleza. Vamos lá. Não vou fugir, não. Vou ir pra cima. Calma. Beleza. Vamos lá. Vamos. Vamos andando aqui que eu não quero pegar esse debuff, não. Maravilha. Consegui superar o vírus ali. Vamos dar uma pressão grande nele. Beleza. Mano, tem vida, hein? Tá demorando esse chagaro. Mano, ele tá fugindo demais. Ele tá fugindo demais. Ainda bem. Fiquei com medo de ter calculado errado e tomar o dano dele ali. Agora ele vem pra cima, né? Agora que ele conseguiu conformar um belo de um dano, né? Aí ele veio pra cima. Tá, vamos lá. Agora você vai tomar. Maravilha. Vamos derrubar ele. Eu acredito que ele já deve estar morrendo. Não é possível. Tanto que ele tá fugindo no final aí dessa parte da luta, né? Não é possível. Não é possível. Pode gritar. Pode gritar. Vamos lá. Ficou tranquilo. Vamos na calma. Um, dois, três, quatro. Voltar. Uau. Um, dois, três, quatro. Mais um. Tá demorando, hein? Tá demorando esse bicho aí. Tá acabando minhas poções. Vamos lá. Tá na hora de morrer, chagada. Beleza. Vamos impedir ali um... Bora. Beleza. Opa. Vamos na cabeça. Tá aí. Finalizamos aí o Chagaru Magala. Deu até uma pequena travadinha aqui no final. Mas tá caçado, pessoal. Na verdade, não finalizamos o Chagaru Magala, né? Essa luta aqui é a maior, né? É o monstro principal da peste. Ele é bem agressivo. Acho que é o que dá mais trabalho, né? Pelo menos, na minha opinião, é o que dá mais trabalho, né? Mas essa peste aí, a gente caçou o Zinogre, o Rajang e o Chagaru Magala, né? O Zinogre, ele vem no modo Frenzy, né? Você bate um pouco nele ali, ele se transforma em Frenzy. O Rajang, ele já vem no modo... Na verdade, ele vem naquele modo nível... Que fica com os punhos vermelhos, né? Aí você bate... Se você bater no punho ali, você rebate. E aí, no final, a gente caça o Chagaru Magala. Eu tô com o equipamento de Hig-Rank. Esses monstros, eles são Hig-Rank. Dá pra você perceber isso até pelo dano que eles dão, né? Mesmo sendo um urgente de low-rank, aí são monstros de Hig-Rank. Então não tem porquê não vir com o equipamento de Hig, né? Essa arma do Puxala da Oura é uma arma muito boa pra essa quest, né? Outra bem interessante também seria armas de Blast, né? E eu recomendo armas rápidas, porque como vocês viram, os três monstros aí, eles são bem agressivos. Então, tendo uma arma que você consegue guardar rapidinho, chegar perto do monstro e confirmar um dano, vale muito a pena. Ó, chegaram uma Galafoss Gen e o Rajang Nerve. Vocês têm que pegar duas gemas aí, né? Vai ajudar a fazer uns equipamentos ou, quem sabe, armadura, né? Armadura, capaz de eu não fazer mais, porque são monstros de Hig-Rank, né? E eu tô jogando agora no G-Rank, né? As armaduras que eu tenho aqui no caso de Hig-Rank é só pra série mesmo. Beleza, vou jogar isso aqui fora. Vou retornar para a vila. Ah, tá. Foi adicionado o arco-íris, a pigmentação da armadura. Agora a gente pode escolher aquela coloração que você coloca na armadura e ela fica mudando de cor, né? Você não escolhe apenas uma ou duas cores, você pode deixar seu personagem mudando de cor o tempo todo, né? Tá aí, tem bastante gente aqui na vila querendo falar comigo, porém eu vou finalizar por aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa caçada aí do caravaneiro, né? The Caravaneers Challenge. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. E falou! Fui! Fui! Tchau, tchau.